Música Programa Ponto de Vista Muito bem gente, estamos de volta aqui na Unisul TV com o nosso Ponto de Vista Eu gostaria agora de um cunho bastante pessoal, doutor De onde o senhor tem os seus afazeres, tem o seu consultório, tem a sua vida, tem a sua família Tem o seu lazer, mas de onde surge tanto tempo para também ser presidente de um centro educacional E tirar um tempo seu, que é precioso, digamos assim, para ajudar os outros E eu gostaria que, ligado à sua resposta, o senhor também falasse um bocadinho para a gente da Irmã Maria Nós estamos falando muito da Irmã Maria, que tem pessoas que de repente, acredito que todos conheçam Mas é uma pessoa extremamente do bem, fantástica Nós conversávamos antes do programa entrar no ar A Irmã Maria quando se for dessa para melhor, esperamos que leve muito tempo Vai direto para o céu, e a gente quer estar do ladinho dela Mas como é que surge isso? Como é que surge essa vontade de ajudar os outros? Bom, eu tenho uma frase que há muitos anos atrás eu escutei e gravei E serve como conduta da minha vida Que na terra não existe passageiros, todos somos tripulantes O que quer dizer com isso? Que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para fazer alguma coisa Mas eu acredito, Sereja, que eu faço muito menos do que eu seria capaz de fazer Eu sou um meio preguiçoso, entendeu? Eu faço o mínimo do que eu seria capaz de fazer Existem pessoas que fazem, dão de 10 a 0, como você diz Pessoas que muitas vezes têm menos condições E tu percebe assim que fazem coisas que realmente Essas pessoas mereceriam a pergunta que tu me fizesse Eu acredito que eu faço pouca coisa Eu moro lá no bairro da Barbacena Eu moro próximo à creche Então eu acho que não foi por acaso que eu fui morar lá Mas falar de mim seria... Teria pouco assunto para falar Agora se tu quiser falar sobre a Irmã Maria A Irmã Maria, ela é uma lição de vida Ela é um programa à parte Se tu puder fazer a gentileza um dia trazê-la aqui Com certeza que virá Ela é uma pessoa fora de sério Ela agora está na África, inclusive É, só para vocês terem uma ideia, agora ela está na África Por quê? Porque ela foi missionária, ela ficou 10 anos na África E lá ela adquiriu uma amizade muito grande E alguns trabalhos que ela ainda deixou pendente Algumas atividades que ela começou E por isso fez com que hoje, hoje mesmo Ela está se dirigindo a São Paulo Para pegar o avião para ir para Joanesburgo E de lá ela vai para Moçambique Que é onde ela ficou 10 anos lá como missionária Então ela é uma pessoa fora de série Que em dado momento ela se aposentou E veja só, eu não sabia que Freira se aposentava E ela se aposentou E nesse momento foi dito para ela Agora tu vai, tá, agora tu está aposentada Tu não precisa fazer mais nada E ela diz, não, como não fazer mais nada Eu com essa saúde que eu estou, né Veio para Laguna, ela foi diretora de Estela Mares Em um período, aí foi coordenadora de Estela Mares E ela disse, onde é que tem uma região carente aqui na cidade? E aí falaram para ela Olha, lá no Sem Terra, no final da Barbacena Tem uma região ali com bastante vulnerabilidade social A gente fica nervoso na frente da câmera, né E ela se dirigiu até lá Então ela passava as tardes lá Ajudando as crianças através do reforço escolar Através de ajuda no que pudesse acontecer Em dado momento ela resolve morar lá Ela diz, não, por que eu estou indo e vindo toda hora? Ela aluga uma casa, você veja, um pouco maior Pouco menor que esse estúdio De madeira, um chalézinho no canto Que até hoje ainda está lá E ela começa a trabalhar e surge a ideia de ela construir uma creche Hoje a estrutura da creche São dois andares É uma creche bem estruturada, né E hoje a alma daquela creche A idealização e a alma daquela creche Está nas costas dela, digamos assim É uma pessoa fora de série Pessoa muito querida Fácil de conquistar amizades Verdade Eu já conversei com a irmã Maria várias vezes É uma pessoa fantástica mesmo Quem não conhece, precisa conhecê-la É uma lição de vida para todos nós E o casamento comunitário? Vamos ter um casamento comunitário Para aquelas pessoas que moram na Barbacena Agora no final do ano? Organizado pelo centro? É isso aí Nós temos uma amiga e colaboradora também Trabalhadora lá da creche A Ingrid Que ela é proprietária aqui do cartório Que realiza casamentos aqui na nossa cidade E nessa conversa de sábado Nesse projeto que a gente tem no primeiro sábado de cada mês Ela foi uma vez falar sobre cidadania E falar também sobre os serviços que o cartório faz de forma gratuita Que às vezes a gente não sabe O casamento não é um desses Não é de forma gratuita Mas ela se entusiasmou tanto com a dedicação Com as pessoas lá da comunidade Que ela sugeriu Fizesse-se um casamento comunitário Então agora já está marcado Cereja para o dia 30 de dezembro Já tem alguns casais inscritos Aqueles que tem Tem uma união estável Moram junto há alguns anos Mas ainda não consolidaram essa relação Então dia 30 de dezembro Num sábado às 3 horas da tarde Nós vamos estar fazendo esse casamento comunitário Já tem 5 ou 6 casais Mas a gente espera que até dezembro a gente vai reunir uns 15 E nós estamos até aproveitando a oportunidade desse veículo de comunicação Que é tão assistido pela comunidade de Laguna Aquelas pessoas que quiserem ajudar Porque depois o casamento é totalmente gratuito O cartório não vai cobrar nada Mas nós da creche, do centro educacional A gente quer oferecer um coquetel depois Com refrigerante, com alguns salgadinhos Então aquelas pessoas que quiserem nos ajudar Serem padrinhos Serem padrinhos Estamos recebendo qualquer tipo de ajuda E as pessoas que queiram contrair o matrimônio no civil Devem procurar o cartório então Para fazer todos os proclames Isso, para se informar Porque a data limite é até 30 de novembro Porque depois tem 30 dias Que é para ver se não tem nenhum impedimento legal Para que ocorra o casamento E isso é por lei Uma coisa que eu gostaria de dizer É que esse casamento seria restrito Aos moradores da região da Barbacena A região lá da comunidade da Barbacena Mas é lógico que se tiver algum de uma outra região Casos especiais A gente pode conversar Conversar com a doutora Ingrid Para ver se ela pode abrir uma exceção Mas é mais uma atividade do nosso centro Não, realmente cheio de atividades A coisa realmente funciona de uma maneira Olha, é surpreendente Se você puder fazer uma visita Vá porque você vai ficar realmente Digamos assim, de queixo caído Porque é um centro Que trabalha com crianças de alta vulnerabilidade Uma área bastante vulnerável E você vai ter lições de vida Com pessoas que fazem o bem E eu acho que é muito importante Para que você possa sair fortalecido cada vez mais Não só fortalecido no sentido emocional Mas no sentido espiritual Que eu acho que é importantíssimo Se você um dia puder Visite o centro Ou a creche da Irmã Maria Como nós nos acostumamos a falar Vai estar de portas abertas Para atender você Doutor, queria agradecer imensamente A sua visita aqui no Ponto de Vista As portas estão abertas Sempre que necessitarem da Unisul TV Principalmente em termos de campanhas Nós vamos estar sempre de portas abertas E queria que o senhor leve um abraço muito carinhoso Para todos que colaboram Para todos que ajudam E para todos que fazem o centro Uma referência hoje no município de Laguna Muito obrigado pela presença Muito obrigado, queria agradecer a Unisul Queria agradecer em especial a Cereja Que é um trabalhador da nossa creche Que sempre que a gente precisa De algum favor na área da atividade dele De comunicação Ele está sempre prestativo E principalmente só queria deixar uma mensagem Que graças a Deus Cereja Nós temos todas essas atividades Que a gente implanta lá na creche Nós temos mais ideias Para fazer mais coisas Sempre envolvendo o conforto daquela região Daquelas pessoas lá Mas queria dizer que todas essas atividades As comunidades têm custo E que a creche sempre está trabalhando Correndo atrás para manter as suas contas em dia Para manter os seus credores E que nós estamos sempre precisando de ajuda A creche não precisa de ajuda A comunidade na qual nós estamos inseridos Está precisando de ajuda Então se você quer colaborar Se você quer ajudar e não sabe como Procure ou a creche Ou procure qualquer dessas órgãos Que presta assistência à população Mas se você quiser nos ajudar Eu acho que depois a gente pode deixar até o telefone Claro Nós sempre estamos necessitando Nós queremos fazer mais coisas Mas que isso depende De termos condições de fazê-las Queria agradecer Muito obrigado a todos Muito bem Obrigado ao Dr. Joel E nós encerramos aqui mais um Ponto de Vista Obrigado pela sua audiência Semana que vem nós voltamos com mais um programa Um abraço Tudo de bom a você Até mais Programa Ponto de Vista